Mas o vídeo é demais! Pessoal, vocês já estão sabendo, né, que o senhor que não pode ser mencionado vai taxar as compras na Shen e na Shopee. Inclusive, a esposa desse senhor, quando saiu essa notícia, ela falou que as pessoas não vão ser taxadas, só as empresas. E é claro, né, depois de ela falar isso, a gente viu que não existe só o pai da mentira, a mãe também. E se você acha que para por aí, não, meu querido, você está redondamente enganado. Porque o secretário da reforma tributária disse que a pessoa que não pode ser mencionada também quer tributar os streamers. Então, se você tem Netflix, HBO, Star Plus, entre todas essas outras, você já pode começar a preparar o seu bolso. Olha só isso aqui, ó. Lula quer taxar a Netflix? Secretário da reforma tributária diz que sim. Aí, fodeu. E aí, depois dessa notícia, a gente já está sabendo de três coisas. A primeira, o jovem lacrador que fez a letra do amor vai ter que começar a entregar currículo. A segunda coisa, o dono da Gatonete já deve estar batendo na sua porta nesse momento. E a terceira, a Globo já deve estar fazendo algum programa para poder passar pano para o aumento de imposto, com toda certeza. Comenta aqui embaixo o que você acha disso que eu acabei de falar agora. E agora, pessoal, a gente vai ver o Rodrigo Santoro dando uma aula de como ser uma estrela internacional sem precisar balançar o rabo e ficar militando ideologicamente com um grupinho de pessoas, né? E outra coisa que a gente vai ver também é ele ignorando totalmente a Anitta. Esse vídeo que a gente vai ver agora não é um vídeo, é uma obra de arte. É uma voadora, né? No peito dos lacradores. É claro, em formato de metáfora. É sempre bom a gente estar avisando, né? Ah, pessoal, confere aí se você está inscrito no canal. E eu vou deixar a minha página no Kawaii aqui na descrição, porque vocês já sabem, né? O TikTok me baniu da plataforma. Então agora eu estou investindo no Kawaii. Então clica aí, me segue, que você vai ver muita coisa boa lá. É só clicar no primeiro link da descrição. Conta pra gente, você veio divulgar seu novo trabalho chamado Wolfpack. Sobre o que é, o que a gente pode esperar. Fale, fale pra gente, fale. O Wolfpack é do mesmo criador do Teen Wolf, pra quem viu, quem conhece a série. Tem alguns fãs por aqui, né? Tem alguns. Alguns, assim. É do mesmo criador, mas é uma história diferente, com personagens novos. Eu acho que o que tem em comum seria o fato da gente ter lobimulheres e lobisomens no meio da história. Mas é uma história completamente diferente. A gente trata de uma temática ambiental. Começamos com os incêndios que acontecem todos os anos na Califórnia. E acho que no fundo é um pouco sobre as consequências do rompimento, da separação que o homem fez da natureza. E aí, claro, tem toda uma trama, os personagens. Mas a gente tá falando de questões ambientais, tá falando de... No conceito de família, né? A família que você nasce, você pertence à família que você escolhe. As pessoas com quem você se identifica, que seria a matilha. Inclusive, na série, você é pai adotivo, falando de família, né? Sim. Garrett Briggs, o teu personagem? Garrett Briggs é o nome dele. Ele é pai de dois adolescentes. É a primeira vez que você faz pai de pet? É a primeira vez. Desculpa, mas pode falar. Mas é a primeira vez. São dois adolescentes que têm, vamos dizer assim, uma condição particular. Eles são parte humanos, parte animais. E eles enfrentam uma criatura sobrenatural que, na verdade, é resultado dos nossos erros ambientais. Então, de novo, a gente volta na questão ambiental. E o Garrett é um protetor do meio ambiente, um guardião da floresta. E, ao mesmo tempo, capaz de qualquer coisa para proteger os filhos de ameaças externas. Mas, especialmente, protegê-los de si mesmos. Falamos um pouco dos monstros, que são reais, que estão dentro da gente. Então, a gente tem que saber lidar. E aí, você vê que situação contraditória. Porque ele falou dos impactos ambientais lá na Califórnia. Ele está no Brasil. A gente está passando por um período recorde de desmatamento. E as lacradoras não falaram absolutamente nada. E a gente sempre vê meio que um complexo de vira-lata. das nossas produções e tudo mais. Mas o pessoal vibra muito quando a gente vê um brasileiro numa produção internacional tão legal, tão grande. Então, como é para você estar nessas produções, fazer parte e ver o carinho do público de ver você lá? Olha, eu sinceramente sinto a vibração quando eu estou fazendo algo no mercado internacional. mas, igualmente, quando eu faço alguma coisa aqui no Brasil. Eu não diferencio muito uma coisa da outra, apesar de ser outra língua, outra cultura. E, realmente, o mercado estrangeiro, Hollywood especialmente, é um mercado extremamente competitivo. Então, é sempre uma vitória quando você consegue fazer parte de alguma produção, de algo bacana, algo que me deixa estimulado. Mas, para mim, a importância é literalmente a mesma. Eu fiz um filme aqui, logo antes do começo da pandemia, chamado Sete Prisioneiros. Para quem não viu estar na Netflix, eu recomendo Sete Prisioneiros. Um filme brasileiro sobre a nossa realidade. Mas, sim, eu vou onde estão as oportunidades que me parecem interessantes. E eu sou muito grato por todas as oportunidades que eu tenho. Procuro aproveitá-las da melhor forma possível. Me empenho sempre em divulgar a potência da cultura brasileira. De quebrar os estereótipos, né? As pessoas pensam no Brasil, lá fora. O futebol, o carnaval. É claro, isso é parte da nossa cultura. Mas, nós somos muito mais do que isso. E eu estou sempre me empenhando em falar dessas outras coisas. Mostrar, apresentar... Escuta aqui, Elis Regina. Já ouviu falar? Não, nunca ouviu falar. Então, eu tenho orgulho da nossa cultura, de ser brasileiro. E o que eu procuro fazer é representar o país da melhor forma possível. Olha, eu queria ver a cara da Anitta escutando isso. Que ele apresenta a Elis Regina como uma cantora brasileira. Ele não fala da Anitta. Queria aproveitar que você falou de... Queria aproveitar que você falou de Sete Prisioneiros. Queria puxar da memória aí Carandiru, que você viveu, a Lady Di. Um personagem super querido do público. E hoje em dia a gente tem falado mais sobre representatividade e tudo mais. Agora, ela vai tentar jogar pro lado da lacração. E olha só a resposta dele. E você era bem jovem naquela época. Foi um dos primeiros trabalhos. Se você tivesse uma máquina do tempo, pudesse voltar pra aquele Rodrigo, lá atrás. Tem algum conselho que você gostaria de ter ouvido? Eu acho que eu cochicharia no meu ouvido, assim. Calma. Paciência. Porque quando a gente é muito jovem, a gente ainda tá entendendo quem a gente é. A gente ainda tá entendendo o mundo à nossa volta. E às vezes a ansiedade nos atropela. E isso com o amadurecimento... Não que vá embora. É parte da condição humana. Mas eu teria, eu acho que, sofrido menos se eu tivesse mais calmo. Se eu pudesse, eu tentaria me deixar um pouco mais calmo. Resumindo, ele cagou pra lacração. E tem que ser assim mesmo. As pessoas não querem mais ver isso na tela do cinema. Na tela da televisão. E a prova disso é o sucesso. De John Wick no cinema, foi recorde de bilheteria. Mario Bros foi recorde de bilheteria. Top Gun foi recorde de bilheteria. Agora pega os filmes que estão colocando militância nos filmes, pra você ver. Aí, faz a comparação. Tem muito filme que não tá indo nem pro cinema. Tá indo direto pro streaming. Porque eles sabem que não vai dar ninguém na sala de cinema. Vai ficar mais vazio do que o estômago da Marina Silva. E é claro, né? A melhor parte do vídeo foi a que ele falou que ele indica Elis Regina, pros amigos americanos, escutarem. E não indica Anitta. E isso prova o quê? Isso prova a amizade verdadeira dele. Você imagina, um amigo vem e me indica pra eu escutar Anitta Ludmilla. Tá querendo me fazer bem ou me torturar? Bate a dúvida na hora, né? Isso sim, é um artista de verdade. Sabe da responsabilidade dele com o público. Principalmente o público mais jovem. E eu vou te falar, todas as entrevistas que mandaram do Rodrigo pra me assistir, todas ele tá prezando pelos valores familiares e pelos valores morais. E eu espero de verdade, né, que continue sempre assim. Bom, pessoal, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Assista também o vídeo anterior a esse. É só você clicar aqui na tela. Me segue no meu Kawaii. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Clicou, já tá lá e vai se divertir. E a gente se vê... Aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo. Semana de barro. E aí Obrigado.